Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer à Silvia por ter organizado esse encontro e ao pessoal do JIP, a qual eu integro. Rô, obrigado. Bom, eu coordeno o Grupo de Pesquisa Mídia Lab, que é o Grupo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. E eu gosto sempre de começar a minha fala me situando ou situando o local de onde eu falo. O laboratório trabalha essencialmente com pesquisas em mídias e em mídias interativas. E ele é um laboratório que, semana passada, conseguiu finalmente inaugurar o prédio que nós sonhamos, que nós desejamos. e, graças a alguns parceiros, nós conseguimos viabilizar a construção de nosso prédio. E, nesse sentido, eu tenho que agradecer não apenas ao CNPq, mas também à FINEP, ao MDIC, ao MINC, ao MCTI, RNP e CAPES, que são alguns dos nossos patrocinadores das pesquisas desenvolvidas no Mídia Lab. Somos um laboratório, e isso quer dizer que nós experimentamos e atuamos em função de inovação. E eu fico muito tranquilo ao identificar o nosso laboratório como aquele que se lança claramente à experimentação e à inovação. Nós estamos vinculados a uma pró-reitoria na universidade, e nós trabalhamos em uma estrutura multi-usuário e absolutamente transdisciplinar. Para que vocês tenham uma ideia, nós trabalhamos com pesquisadores de vários programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Oferecemos apoio para as pesquisas também de iniciação científica, indo até pós-doutorado, pegando trabalhos ou projetos que envolvem as áreas de engenharia, medicina, ciências da computação, design, música, comunicação, enfim, uma série de formações de toda a universidade. E estamos localizados no centro do país, na Universidade Federal de Goiás, o que facilita também alguns trânsitos. Bom, o que eu gostaria de comentar aqui, nesses 20 minutos, que eu já não tenho, diz respeito de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido e que orienta de forma geral as pesquisas e as produções que nós temos na maior parte dos projetos do Media Lab. Eu parto de dois conceitos específicos, sinapses tecnológicas e ressonâncias cibernéticas. Eu ainda estou escrevendo esse material e ele compõe, basicamente, o meu terceiro pós-doutorado, que eu estou começando agora, junto ao grupo de... ao Núcleo de Arte e Novos Organismos da UFRJ. A mesma UFRJ que eu tenho... que eu atuo como professor convidado, fazendo supervisão de pós-doutoramento também. Nessa questão, a gente parte de uma construção metafórica que deixa a ideia de pedra em relação ao verbo, ou a metáfora do verbo enquanto pedra. E aí é bom que se lembre que o verbo está entranhado na nossa cultura de tal modo que até as leis divinas foram grafadas em pedra no relato bíblico dos Dez Mandamentos. Com o advento da tecnologia, com o BIT, nós construímos uma outra metáfora, que foi a metáfora do mar. Há um mar de informação, e o próprio termo cibernética deriva exatamente desse contexto metafórico. Cibernética vem do grego kubernetis, que significa exatamente navegar, navegador, enfim, o comandante da nau. É essa construção metafórica que orientou uma série de construções na cultura que criou, a meu ver, um pequeno desvio. Esse desvio se coloca na medida em que, quando nós utilizamos a ideia de mar e de navegar, nós criamos uma condição diferenciada de uma mídia. É interessante quando nós percebemos essa criação diferenciada, porque, apesar de ser uma mídia, nós trabalhamos em um sentido não de ele mediar uma situação, mas de ele nos envolver de tal modo que nós emergimos e entramos. E aí é bom lembrar, por exemplo, que nós não entramos no telefone nem na televisão, mas na internet a gente usa o verbo entrar. A ideia de navegar constrói um repertório verbal que diz de um determinado movimento que encontra em uma relação falseada de oposição entre real e virtual a possibilidade de você adquirir um outro corpo. A própria ideia do avatar. Então, o avatar, a sua representação gráfica nos meios tecnológicos, diz exatamente de você deixar o seu espírito e se incorporar em um outro elemento. Essa ideia é tão tratada que nós construímos uma ideia de segunda vida, ou second life. Second life enquanto essa ideia é de uma outra dimensão. E vários autores, principalmente na década de 90, discutiram a noção de interface e distribuir espaço como um espaço diferenciado, e não uma compreensão específica de uma noção de espacialidade. A partir do momento em que a gente deixa, ou melhor, que a gente começa a tratar essa liquidez como uma ideia de vapor, nós criamos a ideia de nuvem, a metáfora da própria nuvem, o acesso onipresente, ou a possibilidade de estarmos conectados o tempo inteiro, possibilita uma alteração metafórica, que é nós não entramos mais na internet, a internet nos rodeia. Nós não navegamos, nós sobrevoamos. Há uma possibilidade de alteração na compreensão de mídia, corrigindo um determinado percalço histórico que nós tivemos, e há a possibilidade de uma criação absolutamente diferenciada em relação às construções culturais que nós tivemos, principalmente na década de 90, como os episódios de Matrix, e mesmo, mais recentemente, com o Avatar. A ideia de você deixar o seu corpo e adentrar uma outra noção de espacialidade. Isso é bem interessante quando nós pensamos essa relação de deixar o corpo e ir para um outro local, porque, quando nós falamos em mídias interativas, nós reconhecemos que o corpo é o tempo inteiro reivindicado para o ato da interação. Não há uma relação de passividade corpórea frente às mídias pós-massivas. No entanto, criou-se, no seio da cultura, nos anos 90, a ideia de deixar o corpo e assumir uma outra posição no ciberespaço. Com essa possibilidade de nós alterarmos uma condição metafórica de mar, de liquidez, para uma nuvem, nós reinventamos uma condição específica da própria informação, da categoria da semiosfera. até porque, se os elementos líquidos, eles prescindem, eles requerem um continente, a névoa não precisa disso, a nuvem não precisa de recipiente. Nós criamos uma condição absolutamente diferenciada de compreender a matéria informacional. Bom, claro que nós já temos uma série de experiências com essa posição remota, ou com os acessos remotos. Nós temos telefone, televisão, telepresença, telemática. Mas nós criamos essa condição diferenciada nos anos 90, e que nos impediu de enxergar algumas questões bastante relevantes no contexto de pesquisa. que é exatamente essa ideia de que a internet, ela é uma condição que nos rodeia e que, a partir de algum tempo, nós estamos conectados o tempo inteiro. Nós temos uma alteração, nesse sentido, de uma constituição de comunidades. E aqui, talvez, eu já faça um primeiro parêntese para a gente pensar um pouquinho sobre como as comunidades ditas virtuais, elas se estruturam. O Holm Hengold, ele, no livro A Comunidade Virtual, ele pontua que, em todas as comunidades virtuais que ele estudou, surgiu a necessidade de encontros presenciais. Há, portanto, uma tentativa de aproximação, mesmo presencialmente, ainda que em comunidades formadas virtualmente. É interessante verificar que, depois de 15, 20, 30 anos, isso não mudou. Nós, recentemente, agora em agosto, nós abrimos uma especialização em inovação em mídias interativas, e os meninos sentem essa necessidade de encontros presenciais, e, em vários momentos, eles alteram determinados procedimentos do curso para estarem mais próximos. No entanto, a gente cria uma condição diferenciada, que é As comunidades gerais, as comunidades tradicionais, elas são feitas por proximidade, por uma questão de localização. As comunidades criadas virtualmente, elas se formam em função de interesses comuns. Essa mudança de encontros a partir de localização, para encontros a partir de interesses, cria uma diferença fundamental nas interlocuções e nas relações que se tem nessas comunidades. E isso importa na verificação, inclusive, do que o Pierre Lévy chamou de inteligência coletiva, na tentativa de construção de um pensamento melhor articulado, conectado, ou o que foi chamado também de corpo global. Bom, nós sentimos uma necessidade grande de retomar a discussão e a compreensão do que nós chamamos de ciberespaço em função daquele desvio que eu havia comentado. No livro do Gibson, a definição dada pelo William Gibson em Neuromancer, é de que ciberespaço é uma alucinação consensual. Isso nas palavras dele. A alucinação acontece no espaço mental. No entanto, nós tivemos quase que uma década, um pouco mais que isso, com uma série de pesquisas que tentavam localizar o ciberespaço em computadores, cabos e demais aparelhos. E nós tivemos uma série de problemas em função dessa busca e que reiterava aquele falseamento entre o que é real e virtual. Retomamos a ideia do Gibson e assumimos que ciberespaço é um espaço projetado, é um espaço mental. Ele não é um espaço criado pela tecnologia, mas é um reconhecimento que se tem de um espaço criado pela tecnologia. O reconhecimento que se tem dessa condição espacializada, principalmente a partir das interfaces gráficas computacionais, quando Engelbart, lá no final dos anos 60, ele cria o modelo de espaço-informação, duplo virtual e manipulação direta para criar as interfaces gráficas computacionais. Isso em 68. Bom, quando nós corrigimos essa lógica de que ciberespaço não é um espaço diferenciado, por consequência, nós redefinimos alguns conceitos relacionados à cibercultura, dizendo que cibercultura não é uma cultura de um espaço, mas são culturas de pessoas em uma condição específica. Essa condição é a condição contemporânea de lidar com a própria tecnologia. Nesse sentido, nós corrigimos também aquela noção de que cibercultura é a cultura que se tem no ciberespaço. Se o ciberespaço é uma nuvem e está ao nosso redor, e que cultura é algo do humano, a cultura não está em espaços, mas está em pessoas que ocupam espaços. Claro, eu disse isso em uma fala recentemente, e alguém retrucou, ora, mas o espaço define algumas condições, sem dúvida. Mas a cultura não reside no espaço, reside no humano, aquele que ocupa esse espaço. E, nesse sentido, nós refutamos a ideia do Pierre Lévy de que o ciberespaço traria uma condição absolutamente nova de reinventar a cultura. A cultura não pode ser reinventada a partir do zero, porque ela está em comunidades, ela está nas pessoas, e ela é levada por essas pessoas, onde quer que elas estejam. Bom, vistas essas questões específicas sobre ambiente, e isso talvez repercuta exatamente uma dimensão que aqui foi tocada, sobre uma condição de enunciação, a condição específica de localização ou de contextualização de um enunciado, chamado de teoria da enunciação, nós partimos para uma condição de participação que ultrapassa a relação de cooperativa e se acomoda em uma relação de colaborativa ou colaboração. Explico. Em uma cooperativa, todos os integrantes trabalham com a mesma condição. Eles levam, eles doam para esse coletivo o mesmo produto. Desse modo, uma cooperativa de táxi é formada por taxistas, todos têm táxi. Uma cooperativa de leite, também por quem fornece leite, uma cooperativa de bordadeiras, todas são bordadeiras, enfim. Em uma relação colaborativa, nós temos elementos diferentes compondo um conjunto. Para deixar isso mais claro, eu costumo usar uma analogia com a feitura de um bolo. Se nós aqui definíssemos que iríamos fazer um bolo de modo cooperativo, todo mundo traria um pedaço de bolo e nós comporíamos um bolo feito de vários pedaços de bolo. Em um método colaborativo, cada um traria um ingrediente e nós faríamos juntos esse bolo. Isso altera significativamente o modo de perceber o outro e de como criar um diálogo, inclusive no que diz respeito às competências específicas dos vários outros. E é esse o expediente com o qual nós lidamos no Media Lab, de uma realização colaborativa em relação às nossas pesquisas. e é nesse sentido que as várias áreas de formação, elas se integram e se articulam na construção de projetos coletivos, colaborativos. Partimos de uma relação de que vivemos em cérebros conectados. Se, desde o surgimento da linguagem ou das linguagens, nós tínhamos a possibilidade de criar afetações sinápticas em outros cérebros, nós começamos a expandir essas relações a partir da tecnologia. A Rosângela dizia há pouco alguma coisa bem próxima a isso. A linguagem é a possibilidade de nós articularmos e conectarmos ações sinápticas, pensamentos. É o que a gente está fazendo aqui. O que eu falo tem acionado alguns processos sinápticos em vocês. Quando nós construímos isso, essa mesma lógica, em um ciberespaço, em uma rede conectada, nós ampliamos essa condição de afetação. Mas ainda nós fazemos algo muito próximo com o que acontece de uma maneira minimizada ou de uma maneira escalonada no cérebro, que é justamente criar determinados fluxos de acionamentos mentais. E é em cima disso que a gente tem trabalhado e que eu tenho trabalhado com sinapses tecnológicas, o conceito de sinapse tecnológica. É esse processo de afetação sináptica usando a base tecnológica. Isso, com certeza, desemboca no que o Miguel Nicoléres tem trabalhado e tem chamado de brainnet. Muito embora ele prescinda da linguagem. O brainnet já trabalha com impulsos direto, cérebro-cérebro, sem passar pelo veio da linguagem, mas passa pela tecnologia. Há essa articulação pela tecnologia. Portanto, nós continuamos com a ideia de cérebros conectados. As sinapses, elas, de certo modo, se reorganizam de uma condição intracerebral para uma condição extracerebral, e mais ainda, utiliza todo o ferramental, toda a disponibilização tecnológica para alcançar alguns outros planos, inclusive e principalmente dentro dessa condição diferenciada das comunidades montadas por interesse e não por localização. Se nós observarmos uma imagem que tem como referente o processo sináptico, como essa que vocês veem, nós podemos compará-la ao fluxo que nós temos quando verificamos o fluxo de dados na própria internet. Essa é uma imagem, claro, é uma imagem de um padrão específico, ela é simbólica, portanto, mas ela remete exatamente a determinados fluxos que nós temos, e podemos considerar esses fluxos como um parâmetro ampliado, uma escala ampliada de fluxos sinápticos. Se nós tivéssemos uma máquina para verificar exatamente esses fluxos sinápticos pelas nossas redes, nós teríamos uma imagem parecida com essa. Para aplicar esses conceitos, nós temos trabalhado em algumas orientações específicas, uma delas é a composição da Rede LAT, Laboratórios de Arte, Tecnologia e Inovação, é um projeto financiado pelo Ministério da Cultura e pela RNP, ela reúne hoje seis laboratórios, sendo um na Universidade Federal do Pará, um na Federal do Ceará, um na Bahia, Federal da Bahia, Federal do Rio, Federal de Santa Maria, e nós no Media Lab, na Federal de Goiás, representando a região centro-oeste. Nós começamos anteontem esse projeto, mas nós já havíamos feito todo o escopo dele, a ideia é que em nove meses a gente consiga desenvolver, dentro desse parâmetro de articulação colaborativa, um único projeto artístico. Então, nós estamos testando esses valores, esses conceitos que nós utilizamos. Isso remete claramente a uma ideia de estética da conectividade, essa que prevê que os fluxos, a conexão, tem valores específicos e estéticos. E nós buscamos a noção de experiência nesse contexto, ampliado nesse contexto de conexão, como parâmetro de trabalho. Um dos trabalhos que a gente desenvolve nesse aspecto é uma instalação que busca desenvolver uma experiência de visualização de redes a partir da utilização do nosso planetário inflável lá na universidade. Então, nós temos um planetário inflável, a gente está construindo um aspecto de visualização global para verificar que tipo de relações ou fluxos vocês ou cada um de nós ativamos ao estarmos conectados em rede. Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido por uma mestranda colombiana que eu oriento. E nós teríamos uma visualização aproximada exatamente de um corpo celeste, de ativações específicas e fluxos específicos, que parte de determinados pontos remotos e cria aquele nível de conexão daquelas imagens anteriores. Nesse sentido, nós estamos amparados por uma base teórica que eu denomino de fenomenologia da cibercepção. Cibercepção é o termo do Roy Ascot. Nós trabalhamos com o pragmatismo como linha epistemológica, a fenomenologia como princípio metodológico, a tecnologia computacional enquanto o contexto de nossas articulações teóricas, a interface como corpos de pesquisa, a internet como mídia e a experiência como objetivo. Falou-se um pouco antes sobre experiência. Nós criamos uma relação de experiência centrada em discussões de autores como Dubé, Walter Benjamin, Didil Berman, o Paul Watzlawick, o John Dewey, o Maurice Merleau-Ponty, o Paul Ricoeur, César Guimarães, Monclar Valverde, entre outros, que se debruçam sobre o tema e que advogam algumas condições específicas da existência de experiência, por vezes colocando como Walter Benjamin uma diferenciação entre experiência e vivência. nós não trabalhamos com um aspecto de densidade da experiência, mas sim como condições diferenciadas de experiência, e é essa experiência de conexão que nós perseguimos como objetivo geral de nossos trabalhos. A partir disso, a gente se reporta à RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, responsável pela conexão das universidades e centros de pesquisa no Brasil, para a utilização de um backbone que se vincula ao backbone mundial, verificando as redes disponíveis e os serviços de livre acesso, incluindo as tecnologias mobile. Esse backbone, ele está organizado com essas grandes conexões mundiais, o que nos permite dizer que nós estamos conectados mundialmente, mas que, em uma condição de visualização, de fluxo, nós teríamos muito mais isso, ou melhor, trabalharemos com o conceito de ressonância cibernética. A ideia de ressonância cibernética é aquele exame de ressonância com feixe de luz e que formam a imagem a partir dos anteparos de retorno desse feixe. Se nós considerarmos a onipresença da internet, o ciberespaço como plano mental, as relações da psicotecnologia, da tecnopsicologia e mesmo da edotecnologia, nós teríamos, em um pretenso aparelho de ressonância cibernética, alguma coisa parecida com esta em termos mundiais. nós teríamos exatamente uma série de conexões e isso poderia nos indicar que nós somos cada vez mais seres conectados com cérebros conectados. E, para citar Flusser, a partir de um outro autor, que é Denise Paulo, nós teríamos uma seguinte condição da ideia de contemporaneidade. Uma cidade não será mais determinada pelo conjunto de habitações, habitantes, ruas, edifícios que a compõem, mas sim pelas informações que nela circulam e dão forma à sua essência, à rede de relações formadas, formada entre seus cidadãos. Esse ou essa é a essência da estética, da conectividade, da noção de cérebros conectados que nós estamos construindo no Media Lab e que eu tenho o prazer de estar conectado com várias pessoas aqui. Obrigado. Bom, então eu vou começar. Boa tarde, meu nome é Giovana, eu sou aluna da graduação e agora eu concluí a minha iniciação científica financiada pela FAPESP. e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que foi o projeto e falar um pouco sobre os resultados. Tá, então a minha pesquisa, ela consistiu num estudo experimental em língua portuguesa, que foi uma tradução criativa do texto EMA, publicado, escrito por Jane Austen, publicado em 1815, em língua inglesa. e o que é o projeto? É tentar traduzir tanto o texto quanto os aspectos culturais e os elementos de imagem que foram criados na época para acompanhar esse texto para a cultura brasileira e para a língua portuguesa. Então, o projeto surgiu com duas teorias base, uma foi a do Jorge Abucarque Vieira, que quando ele fala do conhecimento tácito, que o conhecimento tácito, na verdade, é a reunião de tudo aquilo que a pessoa aprende ao longo da vida, é tudo aquilo que forma uma pessoa. e como isso influencia na forma que ela vê o mundo. Numa das palestras do Vieira, ele aborda o desenho como uma forma de conhecimento tácito. E esse foi um dos pontos de partida para a minha pesquisa. Além disso, eu usei as ideias do Haroldo de Campos, que trabalha com o conceito de transcriação, que seria uma tradução criativa, que leva em consideração não só os aspectos formais da tradução, então, tentar passar a mesma mensagem com as mesmas palavras, mas tentar modificar um pouco. Então, a ideia foi, desde o começo, criar um novo texto, um texto que tivesse a ver com a cultura brasileira. na primeira etapa do projeto, eu realizei a leitura e fechamento de textos para fazer a fundamentação teórica da pesquisa. E, dentro desses textos, eu pesquisei sobre a autora, o contexto que o livro foi criado, e tudo o que envolvia a produção desse texto na época. para realmente ter uma base para poder transcrever isso para os dias de hoje e para o Brasil. Então, a relevância desse projeto estava em inserir a Genialist no contexto histórico que ela vivia e permitia uma aproximação e uma comparação entre essas duas culturas. o produto final foi um livro ilustrado que, na verdade, um livro ilustrado que trata do volume 1 do livro Ema, que o livro Ema são três volumes, então, o produto final foi o primeiro volume com 18 capítulos. E, a grande preocupação durante essa etapa da pesquisa, a etapa prática da pesquisa, foi tentar buscar um equilíbrio entre a palavra escrita e a imagem. Então, tentar ver como a imagem poderia trabalhar algo além da ilustração, ela poderia significar algo que não fosse apenas uma ilustração ali acompanhando o texto, mas que os dois pudessem se integrar. Então, eu vou falar rapidamente sobre as características do livro original. A pesquisa, ela foi bem extensa, mas a gente não tem muito tempo aqui. Então, um ponto principal da pesquisa é que muitos autores caracterizam a Ema, que é a personagem principal, como uma imaginista. Ou seja, é uma pessoa, é um tipo de pessoa que cria um mundo que ela vê na cabeça dela, mas não necessariamente esse mundo que ela cria, esse mundo que ela vive é o mundo real. Então, ela enxerga as coisas como ela quer enxergar e ela faz o que está ao redor dela se adaptar àquela visão que ela tem do mundo. Então, por que a gente tem essa impressão da personagem principal? Porque o livro foi escrito em terceira pessoa e a voz narrativa se encontra em discurso indireto livre. Então, a gente vê todo o texto da Ema pelos olhos dela, de uma forma indireta. É o narrador que conta, mas ao mesmo tempo o narrador está dentro da cabeça dela. Então, você sofre uma interferência da personagem principal. Esse recurso foi mantido na tradução e depois, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as modificações que foram feitas nesse texto. em primeiro lugar, antes de começar a tradução em si, eu realizei uma pesquisa de expressões populares brasileiras, que aqui eu citei somente um autor, mas foram cinco autores, se não me engano, e todos eles com dicionários de expressões e as suas origens, os seus significados, para justamente ter um banco de dados disso e conseguir escrever esse texto usando o número máximo de expressões populares que eu conseguisse incluir no produto final da pesquisa. Além disso, foi criada uma ficha de personalidade para cada um dos personagens e isso foi traduzido para a cultura brasileira, então, as profissões foram modificadas, então, coisas que não existiam na época ou que não existem no Brasil, elas foram transportadas para a nossa cultura atual e, inclusive, os nomes dos personagens que acabaram sendo modificados porque não teria como manter os mesmos. Então, para a tradução dos nomes, houve todo um trabalho de pesquisa dos significados populares de cada nome e de, levando em consideração tanto o nome original e o seu correspondente em língua portuguesa, mas, como muitas vezes são usados apenas os sobrenomes e aqui no Brasil a gente costuma usar mais o primeiro nome, eu utilizei uma tradução por comparação de formas, de significados e levando em consideração a personalidade dos personagens. Então, a reimaginação, ela seguiu a estrutura do original, então, ela foi feita parágrafo por parágrafo, então, se você pegar o texto original em inglês e comparar com o que foi escrito em português, dá para facilitar essa comparação, as pessoas conseguem traçar os paralelos entre um texto e o outro e uma modificação que teve, além da questão das expressões populares, foi modificar a linguagem para que fosse uma coisa um pouco mais informal, alterando principalmente o ritmo do texto, para que ele fosse um texto um pouco mais rápido. Inclusive, o texto original ele dura um ano e esse daí ele dura seis meses, então, justamente por essa questão da tradução do tempo, do tempo de 1815 para o dia de hoje. depois que o texto estava pronto, os 18 capítulos foram concluídos, os pontos-chave da história foram colocados em um fluxograma de forma a mostrar o funcionamento interno de cada capítulo e como ele se relaciona em si. aqui vocês não vão conseguir ver, mas cada bloquinho desses é um capítulo e dentro deles, eles mesmos têm variações. Eu não tinha como mostrar isso de outro jeito porque ia ficar meio difícil por causa do tamanho da projeção, mas aqui ele tem, cada bloquinho desses tem variações e essas variações entre internas dos capítulos vão de níveis de 1 a 4 de importância, assim, de acontecimentos e os dos capítulos vão de níveis dos níveis menos 4 ao nível 5, ou seja, são 10 níveis de importância. Depois disso, esse fluxograma gerou um diagrama onde a largura das barras representa a quantidade de páginas de cada capítulo Então, por exemplo, o primeiro capítulo tem 11 páginas e assim por diante e os resultados, com esses resultados eu coloquei os níveis de importância que podem ser melhor visualizados aqui e esses níveis de importância eles geraram a tabela de cores. Em paralelo ao, isso por quê? Em paralelo à pesquisa teórica estava sendo feita uma pesquisa cromática que consistiu em pegar as primeiras ilustrações que foram feitas que não foram contemporâneas mas foram as primeiras que foram feitas para esse livro e fazer uma alteração de parâmetros no Photoshop para tentar descobrir qual seria a palete de cores ideal que melhor representaria o Brasil. então entre os parâmetros alterados estão a temperatura a tinta a exposição e por aí vai. Eu realizei uma análise combinatória de todas as possibilidades gerando 19.895 imagens dessas daqui que foram analisadas e aí eu percebi que havia um padrão de repetição foram selecionadas 198 que não se repetiu. Dessas 198 foi escolhida a de número 19.861 que sofreu alterações no parâmetro de sombra e saturação. Como as tabelas de cores eram formadas nem só a maioria pelos tons de laranja um deles foi escolhido para determinar os demais tons da palete. assim eu escolhi que esse tom seria o tom característico da personagem principal já que ela é a que mais aparece o livro tem o nome dela. Então ela está aqui e para gerar o resto do círculo cromático eu fiz uma cor para cada personagem levando em consideração o relacionamento entre eles. Então por exemplo a personagem principal ela está ao lado das duas antagonistas dela e o par romântico dela está no oposto e isso acontece com todos os personagens a mesma coisa aqui as antagonistas e o par romântico. com a tabela pronta com a palete pronta eu achei que seria melhor que o tom da personagem principal aparecesse em todos os capítulos já que o livro é narrado sob a visão dela. então eu coloquei as linhas das ilustrações são todas nesse tom de laranja e o preenchimento de algumas partes das ilustrações foram feitos com o do personagem que mais aparece naquele capítulo ou o personagem que realmente é de quem mais se fala naquele capítulo só que tendo por base aquela palete eu coloquei os níveis de graduação alterando a saturação que então vai de 10% a 100% então dependendo do nível de importância do capítulo aquele personagem vai aparecer com uma cor mais clara ou mais escura então se o capítulo for de um nível menos 4 e ele tratar da personagem Adélia por exemplo ele vai ter esse tom aqui de preenchimento com esse tom de linha para montar para a montagem dos capítulos uma vez que as ilustrações já estavam prontas eu como eu disse busquei esse equilíbrio entre a imagem e o texto e busquei colocar o texto como se ele tivesse forma e ele se integrasse com a ilustração para isso foram utilizados três tipos de fontes a fonte principal que é a preta que é a fonte de texto que foi utilizada para dar equilíbrio devido a quantidade de texto que foi produzido ficaria muito cansativo fazer o livro inteiro assim para o leitor eu coloquei a mesma fonte em negrito laranja para as frases mais importantes e uma terceira fonte que utiliza que é baseada na caligrafia da autora em tom de laranja que ela só entra na parte que tem as ilustrações então e ela realmente trata do tema dos capítulos então ela vai estabelecer uma relação direta com as ilustrações bom então as considerações finais ao final do projeto eles foram produzidos esses 18 capítulos das imagens e eu pretendo continuar o projeto mais por frente eu vou terminar ele agora vou concluir ele agora com a graduação e é isso agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens porque até agora eu não mostrei nada então peraí peraí gente deixa eu achar onde é que eu vejo tá então o início de cada capítulo ele tem o diagrama e aqui a cor do personagem que vai aparecer no capítulo indicando qual é o capítulo que é o 1 e qual é o personagem que vai aparecer então aí ele começa ele começa com uma uma sequência e aí vai surgindo o texto e aí ele entra um texto normal porque não daria para fazer o livro inteiro assim ficaria realmente muito muito cansativo ninguém aguenta ler um negócio desse então aí tem mais ilustrações e aí acaba o capítulo 1 acaba assim e aí entra o capítulo 2 então eu trouxe o capítulo 2 para vocês verem tá vendo então mudou aqui embaixo agora já é um novo personagem ele entra com outra cor e outro outro entre claro e escuro um outro nível de claro e escuro ele fica mais claro do que o amarelo que eu tava até então vai isso gente foi isso que eu trouxe para vocês acho que eu não estourei o tempo não ele é o Luiz eu sou Jorge eu sou cubano sou doutorando da Unesp artes visuais orientando da professora Rosângela minha pesquisa é uma pesquisa que tem que ver com o contexto histórico da década 90 e o cinema brasileiro e cubano e conhecendo a Luiz pois achamos que a pesquisa tinha alguns lugares que confluiam e aí a gente combinou para fazer a exposição juntos bem eu sou Luiz Cezada como ele já falou e sou mestrando da Universidade de Granada na Espanha apesar de eu ser brasileiro fui morar lá com 14 anos de idade e aí fiz um intercâmbio aqui na ECA também no ano passado estudei durante seis meses aqui e voltei agora para fazer um estágio curricular como parte de conclusão do meu mestrado lá vou falar também um pouco sobre alguns aspectos da minha tese que foi defendida nesse mês de setembro lá e realmente descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum assim eu e Jorge e o título do nosso trabalho é globalização tecnológica e alteridade uma abordagem do ativismo indigenista e ele vai dar início a apresentação a pesquisa está fundamentada sobre modelos principalmente marxistas de uma abordagem marxista e de autores que eu vou ir explicando daqui para frente tentamos explicar o contexto histórico da época que trataria a globalização tecnológica que seria principalmente uma década conformada entre a década de 1930 até a atualidade o que talvez poderíamos conhecer como pós-modernismo mas é um termino bastante polêmico aí então principalmente começamos falando com um pensador que fez uma espécie de priorização do capitalismo basada na tecnologia ele fez uma comparação ou um relacionamento mais bem com a etapa de capitalismo do mercado quando privilegia preferia abundava mais a máquina de vapor isso era século XVIII até 1848 aproximadamente logo em 1890 a máquina de vapor era producida também por outras máquinas era aquela produção em série de máquinas de vapor que começou com a industrialização capitalista e quando começa o capitalismo monopolista ele associa se chama Ernest Mandel este pensador Ernest Mandel que vocês estão assistindo na tela Ernest Mandel faz esta priorização de capitalismo monopolista com a aparição de motores de combustível e motores também elétricos sempre associando o desenvolvimento capitalista com o desenvolvimento da tecnologia da época e finalmente a partir da época atual ele associa o capitalismo multinacional com os sistemas eletrônicos e por suposto a tecnologia nuclear aí também um pensador que vocês devem seguramente conhecer que é o Federici Jansson é um pensador que fez também uma periodização do capitalismo mais refiriéndose a etapas dos pensamentos culturais aí ele associa por exemplo a arte e a literatura realista com a etapa do capitalismo de mercado ele falava que o individualismo paramático do capitalismo de mercado tinha relacionamento com toda essa ideia do realismo na arte e na literatura logo ele também relacionou o extracionismo e subjetivismo da época da segunda época a partir da primeira guerra mundial para frente com a complexidade da vida burocrática do capitalismo monopolista e aí tinha que ver com o extracionismo nas artes e com os subjetivismos e todos os sismos da vanguardia e finalmente ele associa a última etapa do capitalismo a etapa que falávamos do capitalismo multinacional e com o pastiche pós-moderno é dizer tudo o que tem que ver com a arte pós-moderno arte mais contemporânea e todo esse assunto aí é interessante porque a gente vai começar a dialogar com um com um teórico que se chama Hal Foster também talvez conhecido por vocês que faz uma apresentação já já falei desse Hal Foster Hal Foster é um pensador que fez também uma priorização da época mas já da época pós-moderna mesmo e ele fez essa priorização a partir de um conceito que ele tomou de Freud mas ele extrapolou esse conceito de Freud para a sociedade um conceito de ação diferida porque ele entende que a história não é uma história que fica de maneira lineal mas que a história fica como um palinxesto sabe um palinxesto aquela aquela tabela de ser de debaixo 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 que os antigos escreviam em cima vojavam voltavam a escrever escreviam escreviam e tinha diferentes camadas em cima mas a história fica com todas essas camadas uma embaixo da outra por tanto Ralph Fosser fala que toda época sonha a seguinte mas também reconstrui a época passada ele não entende a história como uma história que sempre fica em parcelas se não que sempre tem essas reconstruções essas anticipações constantemente mas como a fita do Moebius é uma coisa lineal é uma coisa crônica estamos no presente mas sempre estamos de algum jeito então Ralph Fosser faz uma priorização de não uma priorização mas um análise da época postmoderna a partir de esses três a partir de 1930 até a atualidade tomando três variáveis fundamentais as concepções do sujeito individual que falaríamos algo assim como identidade as concepções do outro cultural que falaríamos uma palavra que eu falo mais em espanhol que em português porque eu gosto mais da palavra do término português que do término do término espanhol que do término português que seria outra edade em espanhol mas é alteridade em português mas em português me parece um pouco mole e prefiro outra edade parece mais forte e e falaríamos algo assim como impacto ou implicações das tecnologias nas práticas culturais em cada uma em todo este período aí passaríamos por pensadores como Lacan Walter Benjamin que já foi muito falado aqui Levi-Strauss até pensadores como Fran Fanon e pensadores mais para cá fazendo ênfase em três décadas principalmente vou passar um momentinho aqui fazendo em três etapas principalmente a etapa dos anos 30 que seriam os finais dos chamados modernismos quando acabou todo aquele discurso moderno da modernidade os anos 60 que são o advenimento do que chamam postmodernismo e a época atual que seria talvez a época que estamos falando de globalização tecnológica de algum jeito também teríamos autores como Michel Foucault De Luz Derrida Roland Bartles e tudo isso aí aí então teríamos três variables para analizar em cada uma dessas etapas o sujeito individual por exemplo que tendríamos que falar de o que fez o Lacan na década dos 30 Lacan na década dos 30 estava principalmente escribendo um escribendo um ensaio ou fazendo um análise de o que ele chamou a etapa do espelho do espelho ele falava que a etapa do espelho era o ego ainda não tinha consciência da unidade do seu corpo mas ele criava uma imagem e então ele fala ego e imagem mas entre ego e imagem tem essa distância e aí ele quer que essa distância fica a identidade do ser humano não não estou falando assim na década 60 então tínhamos a morte desse sujeito principalmente falada por Michel Foucault Derrida De Luz eles falavam que o sujeito murió e que já não tínhamos autor já não tínhamos toda essa que conhecíamos como identidade de alguma maneira aí principalmente estávamos falando de desculpe principalmente estávamos falando da década 60 o outro cultural o outro cultural seria a segunda variable a analisar é uma variable que começa também na década de 30 quando lembram que Le Bistreau estava não uns franceses estavam fazendo exposições em França e fizeram uma exposição sobre as colinas francesas aí também os fascistas fizeram uma exposição sobre suposto arte degenerado e Hal Foster fala que ambos tanto os franceses que falavam um pouco hacia a esquerda como os fascistas que falavam um pouco hacia essa imagem reaccionária falavam de uma distância correta entre eu e o outro esse não era havia que manter uma distância de todo jeito entre análises entre como olhar para o outro depois temos a ideia politicamente correta aí tínhamos logo a ideia de Levi Troux Levi Troux também vino para aqui para Brasil na década do 30 e e começou também a fazer toda aquela investigação toda aquela pesquisa de campo com indígenas brasileiras mas sempre falava daquela negociación do observador com o campo observado para manter algum tipo de distância correta também entre o observado e o pesquisado em na década logo estamos falando da década 60 outro cultural fica um cambio total porque a década 60 é uma década de guerras de liberação já vou acabar a guerra de liberação guerra de liberação que totalmente começam a trocar o mundo a partir de acção é se precisa falar de acção a partir de a partir de a mirada para o outro já não se está falando de distância sino que se está falando de tratar de tentar de mudar toda de todo jeito o mundo que é observado bom eu sinceramente não tenho mais tempo para falar de tecnologias que seria a última variável a analisar neste assunto de como mudaram os discursos na década neste período chamado postmodernismo mas as tecnologias sobre todo mudam porque fazem isso que estavam falando aqui já com os pregados anteriormente que é que começam a conectar o mundo e o mundo fica como ao mesmo tempo cercano e distanciado e nessa dinâmica de distância e cercanía aí então é que se conhecem a todos esses pensadores que falaram como Walter Benjamin Adorno e todos que falaram sobre o aspecto de como a tecnologia impactava na cultura também de Boer e que falou de espectáculo o mundo como espectáculo social e e um que eu gosto muito que é Maluhan que quem falou de aldeia global um mundo como uma aldeia global é mais ou menos assim que explicaríamos o contexto histórico do período dependendo da atualidade acabou para que ele tenha tempo eu vou dar a continuação do que ele estava falando entrando para falar de globalização porque ou seja temos que diferenciar uma coisa muito importante na globalização que é o termo econômico globalização que não foi mais que a exportação de um determinado tipo de modelo que é o que nós conhecemos como neoliberalismo e tudo mais e sabemos que existe outra que é a globalização cultural que é autores como Canclini falam nas culturas híbridas sabemos que a globalização gera multiculturalismo mas necessitamos a interculturalidade para poder falar de hibridação cultural que seria um produto já uma soma de uma coisa com outra que gera outra e nesse caso o que ele estava falando que começa com esse período do pós-moderno dos anos 60 começa a desmitificar uma série de coisas relativizar começa a entrar no termo do relativismo cultural e a questionar o mito daquilo que era universal o mito das coisas que nós aceitamos como universais e eu gostaria de continuar com essa cita do leio durante muitos anos os antropólogos disseram quão exóticos somos os Yanomamis na hora que contarmos nossa história o mundo averiguará quem na realidade é o exótico o Davi Kopenau é um xamã da tribo Yanomami que é uma tribo transfronteriza que vive entre Venezuela e Brasil e é muito interessante porque ele questiona as interpretações desde os museus etnológicos as imagens que foram usadas por exemplo do indígena idênico passivo e o que nós consideramos objetos exóticos e tudo mais que lotaram nossos museus digamos assim então ele escreveu um livro que é A Caída do Céu The Falling Sky que não existe em português está em inglês e em francês mas é muito interessante porque nós vemos uma visão subversiva da interpretação do homem ocidental então é essa estratégia de deslocar o pensamento e quando deslocamos o pensamento encontramos essa luta político-cultural por exemplo que existem certos estereótipos do índio que correspondem ao famoso mito do bom selvagem então o índio que usa as novas tecnologias para também preservar a sua cultura e está em rede e tudo mais ou usa relógio existe essa discussão de se ele deixa de ser indígena ou não acho que a identidade é uma coisa muito mais profunda que tudo isso e realmente é uma questão que eles simplesmente adaptam isso e usam da forma que como qualquer um de nós a seu favor e na sua luta por isso tem essa obra aqui minha que fala do ciberespaço o homem transfronterizo sapiens porque e aí gostaria de comentar esse caso de ativismo indígena que é do cacique Almir Suruí que trabalhando com o pessoal da Google usando a tecnologia de delimitação de mapas do Google Earth entraram realmente num processo de delimitação do território suruí que não existia no território brasileiro em 2007 então eles fizeram um bom uso dessa tecnologia e vemos um um diálogo realmente convergente que foge do paternalismo porque ele está ensinando uma coisa que nós não soubemos fazer que é preservar por exemplo toda a questão ecológica ambiental e tudo mais isso aconteceu em 2007 e ele foi depois em 2011 eleito pela revista Fast Company como entre os 100 homens mais criativos ele estava lá no número 53 e aí depois dessa localização prévia dos ativistas do Google fizeram ele foi reconhecido aqui no Brasil também só no ano passado em 2013 ele ganhou aqui um prêmio dos direitos humanos que a Dilma entregou para ele apesar de que é difícil não falar de política porque é assim enfim queremos demonstrar que as políticas hegemônicas latino-americanas de raiz ocidental relacionadas com a representação apropriação e integração das culturas indígenas se fundamenta numa visão estereotipada do índio recria uma imagem distorcida das distintas culturas indígenas que procuram afirmar-se politicamente e culturalmente no século XXI ou seja que papel poderia ter a arte com tudo isso nós desde o nosso campo de pesquisa temos sempre que fazemos essa pergunta então a hibridação de linguagens linguagem multitrans interdisciplinar interpelação de campos a arte pode se fundir com a tecnologia antropologia sociologia filosofia enfim e isso já foi já foi usado como metáfora no manifesto antropófago do Oswald de Andrade onde ele subvertia realmente o indígena colonizado devorando a cultura estrangeira mas isso era uma simples metáfora e o que eu estou propondo aqui é que a metáfora deixa de ser metáfora aqui nós vemos o quadro da Tarsila da Amaral era um cubismo era uma estratégia de apropriação daquilo que os europeus faziam e mais adiante nós encontramos que a obra da Cláudia Andújar por exemplo o Zero Cruzeiro obras políticas importantes mas e as tecnologias que é o que realmente nos trouxe aqui hoje falar sobre arte tecnologia e ciências nesse caso ciências sociais tem esse projeto aqui da Fundação Cartier por La Contemporane que é o Native Lands Top Eject convido vocês a que entrem nesse site e possam investigar um pouquinho mais porque é muito interessante também o uso que é feito desse das tecnologias nesse projeto porque é um projeto híbrido de um cineasta com o filósofo Paul Virilho e outros artistas e arquitetos e tudo mais eles dão voz àqueles que desejam permanecer em suas terras mas são ameaçados do exílio e também é muito interessante a questão dos desafios e as novas tendências do movimento humano contemporâneo devido aos fatores ambientais políticos e econômicos então tudo isso é levado aqui para a arte então a arte passa a ser realmente um instrumento de reflexão para a sociedade contemporânea nesse sentido é muito interessante porque ela consegue unir tudo e eu acho que é um projeto muito completo eu não tenho nenhum projeto parecido então por isso que eu trouxe esse daqui e é só isso que nós temos a dizer muito obrigado agradeço a mesa todos alguém gostaria de abrir para uma pergunta peraí microfone porque senão ela não consegue traduzir pode ser desculpa eu não sei se eu perdi alguma parte da sua fala mas você usou algum programa para fazer o reconhecimento das cores pouco foi para o reconhecimento das cores eu usei o photoshop para reconhecer na verdade eu joguei todas as imagens que foram alteradas os parâmetros eu joguei no photoshop e gerei a tabela de cores delas é isso para classificar em níveis de importância os capítulos é isso eu usei a bibliografia que eu pesquisei ela trata alguns livros tratavam especificamente de Ema e nesses livros eles os autores eles escreviam sobre os capítulos alguns capítulos algumas passagens então foi assim baseando na história e no que acontece na história até onde ela chega qual é o relacionamento entre os personagens que eu estabeleci os níveis certo? peraí pergunta meio estranha mas eu vou fazer o que que é pra você o que que leva você a a criar toda essa elaboração em cima de um livro que é tudo bem eu até entendo eu gosto não acho ruim não mas é porque o leitor vai fazer essa leitura que você está trazendo os elementos quer dizer eu sei que você está introduzindo uma série de elementos e uma complexidade enorme que deve ter tido um trabalho do cão o que passa por quem elabora um trabalho pensando nessa estruturação toda o que você pensa disso a estruturação das palavras de tudo das seleções das cores porque como eu falei você você espera por exemplo que o seu leitor tenha a leitura desse porque aqui você falou sobre isso então a gente está sabendo agora se eu pegar o livro como eu vou identificar isso tudo bem que não sei nem se é a intenção de identificar mas é mais nesse sentido assim do que você quando faz um trabalho desse espera do seu do seu leitor eu acho que a gente não pode esperar alguma coisa do leitor tem vários tipos tem vários níveis de leitura eu dei todas as ferramentas para que a pessoa conseguisse perceber ao máximo tudo o que foi feito mas se ela não perceber aí entra no negócio da até eu não sei se a gente pode falar isso de conhecimento tácito mas entra na questão de como a pessoa vai perceber aquilo aí já vai criar uma terceira coisa entendeu vai depender da interpretação da pessoa no caso das cores que você mencionou por exemplo eu fiz na abertura de cada capítulo tá indicando que aquele capítulo vai ter aquela cor tal e se você reparar eu não sei se deu pra ver eu acho que eu esqueci de falar isso mas nas páginas dos capítulos na lateral direita foi colocado o diagrama indicando olha essa primeira página tá aqui então a segunda página a barrinha ela vai crescendo então e aí vai indicando a pessoa que reparar no diagrama eu acho que ela consegue entender tá eu mostrei no livro não está colocado exatamente isso quer dizer você falou pra gente aqui eu entendi mas eu consigo por exemplo ao olhar isso identificar essa relação que você fez eu tenho dúvida só no seguinte na complexidade da elaboração e o repertório que as pessoas podem ter talvez se tivesse até um mas sei que nem estava falando uma bula de leitura que aí você consegue visualizar todos esses elementos no contexto que você está falando eu não sei se alguém consegue ver tudo isso só de pegar o livro e essa que era a minha dúvida entendeu eu acho que a intenção nunca foi que a pessoa conseguisse perceber o todo assim se ela perceber tudo bem mas se ela não perceber também tudo bem eu acho que você colocar uma bula de leitura para o leitor você está dirigindo a leitura dele você está dirigindo a interpretação eu não sei se isso seria interessante para esse texto porque o foco seria o texto também entendeu então você focar muito na parte do diagrama na parte da pesquisa você tiraria o foco do que foi produzido entendeu acho que é isso eu queria só fazer um comentário sobre isso como por exemplo vou dar só um exemplo como no caso da escolha das cores foi feita separada da composição na hora que entra na composição elas não estão na composição porque elas tem alguma relação de combinação com as cores ou segue algum tipo de gosto ou estilo então você lhe causa um certo estranhamento às vezes algumas das cores em comparação com as outras e com o resto da ilustração então é interessante porque não segue um gosto padrão ou um estilo ou uma estética especial e aí você fala ué e você vai encontrar a saída quando você começa a perceber todos esses emaranhados que ela criou então assim é engraçado porque a primeira vista talvez lhe cause um certo estranhamento porque você não reconhece uma estética mas depois você começa a perceber que existem elementos ali que foram colocados por algum outro motivo e aí se você volta para o gráfico talvez quando você começa a entender e aí você começa a fazer parte do jogo então talvez a princípio só cause um certo estranhamento e se você for procurar pelos indícios que ela foi deixando pelo caminho talvez você recomponha a proposta dela eu acho que talvez por uma questão de tempo eu optei por trazer só o capítulo um e dois mas se você visse o conjunto talvez isso ficasse mais claro talvez são 18 capítulos então a partir do momento que as cores começam a se repetir você começa a estabelecer uma ligação ali se você voltar você vai perceber a metade a metade a metade a metade a metade os objetos culturais que foram traduzidos e essa metodologia pode ser extender a qualquer livro de qualquer país, é isso correto? Então a segunda pergunta é, eu estou correto em entender se você printou o livro, ou é um e-book? Eu acho que ela poderia ser aplicada se ela fosse adaptada para outros livros, sim, ela poderia ser utilizada. E ele foi impresso, ele faz parte do meu trabalho de conclusão da graduação, então ele está sendo impresso, ele não é um e-book. Ok, a sugestão é que se fosse em forma e-forma, então você poderia pesquisar o texto para a estrutura do analista, e eu acho que isso seria útil no futuro. É, eu acho que isso seria um desdobramento da pesquisa que pode ser trabalhado no futuro. por enquanto ele é só um livro impresso, mas no futuro pode ser. Oi gente, tudo bem? Eu queria perguntar para o Jorge e para o Luiz. Não deu para vocês falarem muito a questão da. O Jorge fez aquele panorama da questão de produção, de produção, economia, máquinas, e aí chegou na parte da tecnologia e não deu muito para você falar. Deu para dar uma... Eu queria entender o ponto que cruzou vocês dois, porque você falou muito da questão de identidade dos grupos culturais que usam a tecnologia para afirmar sua identidade de alguma forma, usando como ferramenta. Aí eu queria entender se é isso mesmo, se esse panorama foi puxado daí, e qual é a ligação dessas duas partes, que ficou meio confuso para mim. Sim, é uma questão da desconstrução, no sentido filosófico, da identidade cultural, da identidade que se repassa de uma forma hegemônica, então é uma questão mais de uma reeducação social. E o que ele estava falando é isso, nesse ponto da identidade é onde realmente entra a pesquisa dele, e daí eu dou a continuidade nisso. É que assim, a pesquisa dele está basada em um nativismo indígena, que indígena é também um outro. E então, as variáveis que eu estava falando eram as variáveis de alteridade, tecnologia, porque ele também está falando de como os outros, como os indígenas, usam a tecnologia para defender sua identidade. Essa é mais ou menos a questão por aí, vai. O que passa é que, por questão de tempo, não deu para explicar cada uma das variáveis que... Mas essa questão da identidade que ele falou como otredá, que se diz em espanhol, que aqui é conhecido com o nome de alteridade, é uma questão comum em qualquer que tenha estudado algo dentro da psicologia, a dinâmica mesmo da psicologia do Freud é essa, né? Eu não é mais que uma deixe esvazia de todo o conteúdo, que serve simplesmente para me diferenciar frente ao outro. Então, é uma dinâmica, também é a mesma dinâmica usada no princípio budista de Atman, ou seja, a confluência é total, é muito híbrido isso, né? E é nesse sentido que conflui o estudo dele com o que eu fazia. Mas realmente foi uma coisa que a gente teve que se adaptar rapidamente para poder trabalhar junto. Mas foi interessante. Obrigado. Não sei se eu respondi, vou fazer igual a Rosângela. Não sei se eu respondi, se eu não respondi. Depois eu te passo o meu número, a gente conversa. Para o Cleomar, eu acompanho bastante os estudos do Nano, e o que eu fico me perguntando é como no campo da emergência desse campo sensível, essa discussão sobre, que vem muito do ROE, que intimidade o ROE, da telemática, dessa conexão, quais tipos de campos, em questão de forma mesmo, de plasticidade, isso você vê como direcionamento? As pesquisas do Nano tendem a trabalhar com os segmentos do vegetal e do animal, basicamente. Então, está lá a Malu trabalhando com as abelhas, o Guto trabalhando com algumas plantas, e uma série de ações desencadeadas por esses elementos, daí inclusive a ideia da própria composição de Nano, no Novos Organismos, Arte e Novos Organismos. É interessante notar que esses novos organismos, eles estão sendo articulados a partir da inserção de um dado tecnológico, e em rede. Então, o que nós concebemos ao abordarmos o trabalho basicamente desenvolvido no Nano, é exatamente esse tipo de articulação em rede, que possibilita uma determinada conversão de determinados dados não sensíveis aos humanos a dados sensíveis, que é justamente o que eles provocam enquanto plasticidade e sonoridade para alcançar um determinado artefato estético, e aí estético enquanto base cultural mesmo. Nós temos todo um reconhecimento de uma artisticidade desencadeada em função dessa inserção tecnológica que conduz à acreditação sensível. É que eu fui ver. Olha, nós já tiramos uma pessoa da mesa e ainda por cima estouramos o tempo. Então, agradeço, eu vou ter que encerrar. Obrigada. E hoje a gente encerra os trabalhos do dia. E hoje a gente encerra os trabalhos do dia.